Bom dia, amigos. Estamos aqui em Santos, São Paulo, Canaú, Avenida Pinheira Machado. Nessa manhã garoenta, chuvosa, refrescou um pouco. Parece que ficará assim o dia inteiro, hein? Vejam o fundo lá, as nuvens escuras. Tudo de bom. Agora é por volta de seis horas e quarenta e cinco minutos da manhã. Pouco movimento na rua. Tenho todos. Um bom domingo. Tudo de bom. Badu, fui. Tchau. 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 Tchau.